Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa com o saco aqui, mais um vídeo No vídeo de hoje você tá trazendo o meu amigão João, o antigo João Fala aí galera, aí tem um canal também Como é que eu não tenho um canal agora? João Gamer, passa lá, vou deixar o link dele na descrição, beleza? A qualidade vai tá meia bosta, porque você vai ficar regando e pá, né? Vamos lá, eu vou abrir o Clash aqui, eu tenho alguns bauzinhos Muito mais ou menos pra abrir com vocês, então é o seguinte Se você não é inscrito no canal, por favor, já desce, se inscreve E deixa like no vídeo, beleza? Então é isso mesmo, vou abrir uns bauzinhos, mexerucos aqui pra vocês Vai que vem lendária, né? Vai que vem lendária galera, eu sempre penso nisso Vai que vem lendária O que que custa, ó, conseguir já Ah, e mostrar pra vocês também, eu cheguei em desafiante Cheguei em desafiante, vamos lá, então dá pra mim É mesmo, meu leador Level 3, eu upei ele, eu comprei de upei Acho que eu vou soltar um vídeo Falando depois desse daqui Beleza galera, então Vamos abrir esses bauzinhos de churuca Olha a minha espinha, tô parecendo sabinassato, com a espinha na testa Olha aqui, muito legal É uma cartinha aqui Ah, você abriu o bauzinho, né? Ó, muito ouro Horta de cerco, muito bom, muito bom Ah, carrinho de canhão No, barro de cerentos E, e, nossa Eletrocutadores Então é isso aí galera, se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve e deixa muito like nesse vídeo, beleza? Pra em breve eu tá soltando outros, viu? Passa lá no canal do João Néi Falou aí, foi? E aí